Seu presidente, boa tarde, seu presidente, boa tarde aos nobres colegas, nobres pares. Eu não poderia deixar de dialogar um pouco com os colegas sobre o decreto de calamidade pública do município de São Paulo. Eu que sou morador do extremo da Zona Leste de São Paulo, da periferia, da região onde as pessoas mais precisam, da força do Estado, da região onde as pessoas mais precisam, que a Prefeitura Municipal de São Paulo, nesse momento de calamidade pública pelo coronavírus, pela pandemia que assola o mundo e o país e a nossa cidade, quero dizer que, da maneira como foi proposto o decreto, ele, os colegas que me antecederam já falaram, ele está muito solto, muito livre, muito aberto, muito satisfeito e a sua equipe consigam dispor da flexibilização da lei de responsabilidade fiscal, que é a lei 101 de 2000, da maneira como entender. É evidente que nós temos o Tribunal de Contas do município, que assessora, que fiscaliza, que faz o controle social dos gastos públicos, do terceiro maior orçamento do Brasil, só perdendo para a União e o próprio Estado de São Paulo, mas é preciso que essa comissão que se estabeleceu aqui, ela também acompanhe muito de perto essa questão da fiscalização do que será feito, especialmente nas periferias. Porque quem vai sofrer mais com a pandemia, com essa calamidade pública, é o pessoal que mora na cidade de Tiradentes, no Itaí Paulista, em Guaianazes, em São Miguel Paulista, em Parelheiros, no extremo da Zona Norte, Jassanã, enfim, as pessoas que estão numa região mais vulnerável da cidade e que, por falta de políticas públicas, elas são prejudicadas em regra, num caso como esse de excepcionalidade de pandemia, certamente eles serão os mais atingidos. Os moradores em situação de rua, aqueles que nunca se teve uma política para eles, nunca se teve nenhum direcionamento, nenhum olhar do Estado capaz de resolver problemas gravíssimos que nós temos na cidade de São Paulo. Uma cidade que tem um orçamento de R$ 70 bilhões. R$ 70 bilhões é o orçamento do município de São Paulo. E o que eu espero, e por ser morador da cidade, ser deputado e morador da periferia da cidade, é que os vereadores da cidade de São Paulo possam acompanhar de perto a execução do orçamento, a forma como a flexibilização da Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como o Tribunal de Contas do Município fará isso. Mas eu não poderia dizer que, da maneira como foi proposto, ele está muito vago, está muito aberto, está muito livre, e é preciso que os deputados e os vereadores e o Tribunal de Contas do Município fiscalizem. Era isso, Sr. Presidente, é evidente que nós vamos votar favorável, porque o Estado é de calamidade, e nenhum deputado seria ou será insensível de não votar a favor do decreto de calamidade pública, mas é preciso que a gente acompanhe e fiscalize para que a gente não tenhamos formas dispersas ou o desvio da finalidade daquilo que é o objetivo principal, que é a saúde pública. Obrigado, Sr. Presidente.